Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 22 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. O universo irá abençoá-lo nas primeiras horas desta manhã, querido Leão, graças a uma aliança cósmica entre a lua de Ares e Vênus. Reserve um momento para meditar sobre suas esperanças e sonhos ao acordar, aproveitando essas vibrações de apoio com mantras e visualizações positivas. Sua popularidade aumentará à medida que a tarde avança e Mercúrio manda um beijo para Marte, o que também pode trazer alguns novos admiradores. Preste atenção em quem entra em contato durante esse período, pois isso pode ajudá-lo a farejar parceiros em potencial. As estrelas se alinharão a seu favor no final do dia, quando Luna se aproximar de Júpiter, portanto, deixe o outro lado saber o que você deseja. Há algumas surpresas reservadas para você hoje, mas não se preocupe. Eles são todos agradáveis. Algumas das coisas pelas quais você está esperando há muito tempo provavelmente se concretizarão hoje. Alguns de seus esforços, que você pensou terem sido desperdiçados, finalmente serão bem-sucedidos. Então, comemore esta noite com a família e amigos e até eles podem ter boas notícias para compartilhar. Você se sentirá melhor se honrar suas emoções hoje, querido leão, pois a lua de peixe se alinha com os nodos do destino. Felizmente, você também estará em uma posição única para aceitar e liberar o que não deseja mais carregar, capacitando-o com uma sensação de controle sobre seu coração e sua mente. Enquanto isso, Mercúrio compartilha uma doce troca com Kiron, trazendo mais amor e conforto além do véu. Use essa energia para pedir orientação ou apoio caso precise, pois o universo estará ansioso para atender a esses pedidos. Considere desconectar-se de seus dispositivos mais tarde esta noite, concentrando-se em seus relacionamentos mais profundos. Seu espírito amante da diversão está totalmente engajado agora, e você pode descobrir que as pessoas estão sempre sorrindo quando você está por perto. Continue assim e você pode acabar dando uma festa espontânea mais tarde. A confiança em suas ideias e planos é forte hoje, querido leão. Na verdade, você pode se sentir altamente motivado e entusiasmado, e boa energia está com você para resolver os problemas, se envolver ou dar vida às ideias. À medida que Mercúrio e Marte se harmonizam em seus setores sociais, maior clareza e bons sentimentos vêm da franqueza e abertura. Com este trânsito produtivo, juntamente com a mudança da Lua para o seu setor espiritual, você pode desfrutar de maior coragem e espontaneidade, principalmente nos níveis mental e social. Um pouco de inquietação pode levar a experiências interessantes e novas ideias ou descobertas. Há uma vontade de aprender com os outros e incentivá-los a se expressar também. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Corra atrás de novos compromissos profissionais, Léo. Haverá muitas oportunidades para explorar quando Mercúrio em Aquário fizer trígono com Marte em Gêneos. Como você se sentirá mais ambicioso para buscar novos companheiros profissionais e possibilidades de seguir suas aspirações? Esse trânsito pode ajudar a que tudo se encaixe. Mas você precisará fazer um esforço indo a eventos de networking, reconectando-se com colegas e se destacando. Fique por dentro de suas conversas, mantendo uma guia do que surge e depois acompanhando em uma data posterior. Este lunar encoraja a criatividade e o pensamento fora da caixa, leão, então é hora de puxar essa energia criativa de dentro. O que você pode vender? O que você pode reciclar? Quanto você pode limpar o velho para abrir caminho para o novo? É hora de começar de novo e deixar de lado as coisas que você não precisa mais. Deixar ir pode ser difícil, mas muitas vezes é necessário para seguir em frente, Léo. Avance para o futuro com sua energia ousada e motivacional. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de fevereiro são 8, 3, 12, 19, 1, 36 Amor diário É hora de se soltar e se divertir um pouco, Léo. Mostre ao mundo sua bravata. O clima cósmico de hoje trará a você o ímpeto para socializar, se divertir e se exibir. O flerte, as palavras picantes e a linguagem corporal serão especialmente aprimorados, dando a você a oportunidade de atiçar as chamas do sexo e do amor. Se solteiro, use essa energia corajosa para assumir a liderança e conquistar pretendentes. Você pode começar um namoro de tirar o fôlego. Se estiverem juntos, lance um olhar sensual para o seu primeiro e único e sussurre fantasias impertinentes em seus ouvidos. Preso no trabalho Envie textos escaldantes e promessas que os deixarão com sede de vê-lo em breve. O mercúrio mental em sua sétima casa solar está lhe dando todo o gás. Você tem sentido uma resistência ao compromisso em seu relacionamento. Você tem relutado em reconhecer seus verdadeiros sentimentos. Em vez disso, você tem medo de que um relacionamento sério implique tédio e um sentimento sufocado por você. Embora você esteja profundamente apaixonado e não tenha motivos para duvidar de seus sentimentos ou duos de seu parceiro, você simplesmente não foi capaz de se comprometer. Mas hoje, todas as suas inibições serão completamente eliminadas. Na verdade, você sentirá um desejo incontrolável de finalizar as coisas com seu parceiro. Você quer contar ao seu parceiro tudo o que está guardado dentro de você há tanto tempo e mal pode esperar para fazer isso. De repente, todos vocês estão ansiosos para assumir aqueles mesmos compromissos que antes os faziam correr para as colinas. Os relacionamentos que começam hoje serão duradouros e duradouros. No trabalho. A época é especialmente boa para quem está ganhando dinheiro fazendo alguns trabalhos criativos. Suas ideias serão apreciadas hoje e você poderá fechar vários contratos que melhorarão seriamente a saúde de seu saldo bancário. Artistas, músicos, cineastas, escritores e fotógrafos provavelmente terão avanços significativos em suas carreiras. Para aqueles em outros empregos, o momento é bom para abordar algumas ideias fora da caixa. Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua nova está em peixes hoje na sua oitava casa e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde. Você precisa perceber que uma boa saúde é a chave para a felicidade e você não poderá desfrutar de nada se continuar a se entregar a hábitos prejudiciais à sua saúde. Hoje é bastante adequado para adotar essas mudanças que podem ajudá-lo a levar um estilo de vida melhor e mais saudável. Faça uma promessa de desistir de seus vícios prejudiciais hoje. Durante este trânsito da lua em peixes, você pode sentir uma conexão mais forte com seu lado espiritual e pode se beneficiar de atividades como oração ou meditação. Você também pode se sentir mais compassivo e empático com os outros e pode gostar de voluntariado ou outras formas de serviço. Como artistas naturais, os leoninos irão desfrutar de aulas de ginástica em grupo, como girar ou dançar, que lhes permitem mostrar suas habilidades físicas e obter um aumento de confiança no processo. Cristais como selenita ou celestita podem ajudá-lo a se conectar com seu lado espiritual, e você pode desfrutar de alimentos nutritivos como frutas frescas ou vegetais cozidos no vapor. Família e amigos Você tende a ignorar sua vida amorosa e seu parceiro enquanto dedica cada vez mais tempo ao seu trabalho e carreira. Seu parceiro entendeu bem, mas agora pode estar mostrando sinais de impaciência. É vital que você preste atenção à sua vida pessoal antes que ela se transforme em uma crise de pleno direito. No entanto, você pode nem reconhecer o problema até que seja tarde demais. Você está atrás de portas trancadas há semanas, enquanto a sensual Vênus percorreu sua íntima oitava casa, mas é hora de sair e mostrar ao mundo o que você tem, leão. A nona casa trata de culturas estrangeiras e da expansão de seus horizontes, portanto, nas próximas três semanas, não se surpreenda se alguém fora do seu tipo normal chamar sua atenção. Um estranho com um sotaque amoroso ou um acadêmico sedutor que pode abrir sua mente para novas formas de pensar será exatamente a pessoa que acenderá seu fogo durante esse trânsito. Claro, não espere que eles apareçam na sua porta da frente, você tem que sair e procurá-los, mas se o fizer, o universo com certeza o proverá. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.